e mais um sábado mais um treino e hoje acho que foi 1.200 metros alguma coisa assim não sei não mais é mais ou menos isso 1.300 bom enfim vídeo não é sobre o treino é hoje eu quero continuar o que eu comecei sábado passado que é o nado crown é a pernada porque como eu já disse no vídeo anterior esse estilo de lado você vai fazer aula de natação eu já fiz dois anos dois anos um pouquinho dela de natação hoje não faço mais estou fazendo raia livre aqui na prefeitura de graça inclusive o link está na descrição curitiba em movimento para quem mora em curitiba ou região e aí são os quatro estilos que você aprende a nadar com técnica que é o nado crown, nado borboleta, nado costas e nado peito então estou gravando uma série de vídeos sobre o nado crown e hoje continuando então eu vou voltar a falar sobre a pernada porque esse tipo esse nado é um dos melhores nados ele é super rápido e também muito bom de você conseguir nadar longa distância e aí você tem que conseguir basicamente em todos os estilos de natação conseguir fazer um sincronismo entre movimentação né por isso que diz que natação é um esporte tão completo porque você movimenta tudo mesmo então é você tem que conseguir fazer um ou aprender o sincronismo dos movimentos entre os movimentos do braço os movimentos da perna os movimentos é da virada de ombro mesmo da própria cintura e tudo mais né e além da respiração além da respiração que é fundamental e daí eu tô gravando então uma série de vídeos sobre esses movimentos do que eu faço né como alguém que pratica natação tem alguns equipamentos alguns acessórios na verdade que você pode comprar ou ter para você tentar desenvolver cada uma dessas partes porque se você tentar sincronizar todos esses movimentos de uma vez só você não vai conseguir vai demorar muito mais então o ideal é que você treine por partes como é numa aula de natação então faça movimentos do treino é movimentos para o braço movimentos para a perna e tudo mais é então hoje continuando né só para mostrar um outro acessório que tem só que se chama uma pranchinha isso aqui é baratinho vou deixar o link aqui na descrição se encontrar tá vendo super leve isso que te ajuda a fazer treinos de perna porque você é não precisa usar os braços então você coloca tá coloca o teu 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 as mãos assim ó e joga lá para frente daí você só treina perna eu vou deixar aqui em cima um videozinho rolando também então seria alguma coisa assim ó então a pranchinha é uma coisa muito útil para você treinar separadamente perna para aprender a fazer movimentação beleza valeu até o próximo